De joelho! De joelho! De joelho direito aí! Vai, comece! Deu começar! Shhh! Tá bom! Tá filmando! Tá filmando! Vai começar! Meninas, deixa eu começar! Vamos logo, porra! Tá gravando! Tá todo mundo! Tá todo mundo ouvindo! Eu calor o burro! Eu calor o burro! Vai, vai! Eu calor o burro! Eu calor o burro! Eu calor o burro! Juro perante meus honrados! Juro perante meus honrados! Queridos e leitos preferanos! Queridos e leitos preferanos! Segui-los para todo o sempre, sem questionar suas ordens e vontades, mais alto! Juro obediência total, eu não estou ouvindo direito, eu não estou ouvindo! Juro obediência total aos meus veteranos, prometo socorrê-los em momentos de extrema dificuldade. Como embriaguez e como alcoólico. Juro fazer seus trabalhos... Juro fazer seus trabalhos quando estiverem ocupados demais com as provas e festas. Juro vagar e festeja, salgados sem prestar dinheiro. Juro! 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 Não viu o fim! Perfete aí! Perfete a parte do dinheiro que eu não vi! Perfete! 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 Perfete!